Em 1808, ano de desembarque da família real no Brasil, o príncipe regente de Portugal, Dom João, determinou a criação da imprensa régia para registrar os atos do império. As primeiras máquinas tipográficas vieram da Europa na mesma frota da família real. E desde aquela época publicam os atos oficiais, leis, decretos, portarias, que regulam a vida de governo e sociedade desde então. Publicou esses atos entre 1808 e 1862 individualmente e desde 1862 publica na forma de diário. Publicamos em diário na forma impressa entre 1862 e o finalzinho de 2017 e desde o final do ano passado a gente publica o diário em versão exclusivamente digital. A imprensa nacional é um forte elo entre governo e sociedade. São quase 20 horas de trabalho por dia com a mais elevada consciência do espírito público. Consciência registrada em milhares de páginas do Diário Oficial da União, hoje disponível na internet com o portal da imprensa nacional. O diário tem essa dupla missão nobre. A publicação de um ato em suas páginas, ela ratifica aquele ato como um ato com fé pública, assinado por autoridade pública e com efeitos para toda a sociedade. E ao mesmo tempo que ele é oficializado, este ato, lei, decreto, o que for no diário oficial, ele é publicizado. A sociedade passa automaticamente a ter acesso ao seu conteúdo pleno e saber das implicações daquele ato na sua vida. Seja empresa, seja cidadão, sejam governos. Hoje, as versões digitais, com o acesso fácil que nós temos por meio de computador, tablet, celular, você consegue, por este mecanismo, acessar toda a sociedade brasileira e praticamente todo o território nacional, onde haja cobertura de internet. Com o fim da versão impressa, nós conseguimos economizar aqui um volume superior a um milhão de reais mensais entre produção e distribuição de jornal. superior a 12 milhões de reais por ano. Isso sem contar a economia ambiental, né? Economia em termos de energia, de papel, de tinta. Desde a primeira divulgação na internet, em 1997, o site publica milhares de páginas distribuídas em diferentes sessões. E a imprensa nacional está além do diário oficial. A editora foi responsável pelos primeiros livros e jornais do país. Entre eles, a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal publicado no Brasil pela então imprensa régea. Toda essa história é contada no museu e também está registrada nos livros da Biblioteca da Imprensa Nacional. E para comemorar os 210 anos dessa trajetória, a sétima edição da revista da Imprensa Nacional traz na matéria de capa uma reportagem sobre a voz do Brasil, o programa mais antigo do Hemisfério Sul ainda no ar. A imprensa tem esse papel, como eu disse, de oficializar e publicizar os atos oficiais, como tem a voz do Brasil esse papel de oficializar e publicizar os atos oficiais, disponibilizando por meio de áudio os mesmos atos governamentais para todos os cantos do país. Legenda Adriana Zanotto